Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje como vocês viram já na thumbnail e também no título a gente vai trazer como de prática também na segunda-feira as melhores batalhas do campeonato que rolou no final de semana, só que nesse final de semana rolou bastante coisa, teve a final da Drift Masters, também acabou o campeonato Portugal de Drift e teve a sétima etapa de Drift. da Fórmula Drift americana, então já para deixar meio que uma agenda para vocês, hoje vai sair então o vídeo das melhores batalhas do FD, amanhã da Drift Masters European Championship, vamos ver se na quarta sai então do campeonato Portugal, se eu trago com outro conteúdo, às vezes até de simulador, tentar trazer também um reactzinho na sexta né, porque já quarta-feira estarei de viagem aí para Penha, para Santa Catarina, porque vai ter etapa do Ultimate Drift, penúltima etapa da categoria profissional e a gente vai estar acompanhando lá o Eder Hara né, que agora vai estar com o Skyzão 2JZ no Cartódroma do Beto Carreiro, que vai ser a etapa. Então por conta disso, já estou antecipando alguns conteudinhos e já fica aqui para vocês um pouco do spoiler do que vai rolar nessa semana. Firmeza, gurizada? Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal para fortalecer o crescimento, o projeto do Omegalia já está na oficina, e agora cada like, cada inscrevesse, cada donate também nos pics da live, que eu já agradeço lá na hora, mas agradeço a todo mundo mais uma vez aí, que ajuda, que seja com like, seja se inscrevendo, com donate, claro que ajuda mais, mas da forma que der, até assistindo, vocês já me ajudam e demais, para quem sabe um dia eu também estar nas pistas competindo né, a ideia é competir no Ultimate Drift Lite ano que vem, e a gente está angariando marcas aí, possíveis apoiadores, patrocinadores, parceiros, para estar tornando esse sonho real e fazer duas coisas inacreditáveis, entre aspas né, tornar um Omega um carro competitivo e um piloto de teclado, cair direto na competição e a ideia é sair ganhando, a ideia é ganhar já no primeiro ano. Então, pelo menos uma etapa né, se eu tiver condições de andar o ano inteiro, a ideia é já ganhar no primeiro ano. Então, vamos ver se a gente consegue transformar esse sonho em realidade, cada um de vocês faz diferença, enfim, sem mais delongas aí né, que acabei me estendendo um pouquinho, bora então para o vídeo das melhores batalhas da Fórmula Drift Round 7 em Utah. E vamos para a primeira batalha então do vídeo, o James Dean né, como eu já tinha falado para vocês, ele estava pela disputa do campeonato, e aqui como é uma das últimas etapas, a gente já está chegando ali, está diminuindo a quantidade de pilotos possíveis a ser campeão da Fórmula Drift. Lembra que no último vídeo eu falei sobre o James Dean ser um dos caras que estava nessa certa possibilidade, porque ele estava em sexto, estava uma margem de 70 pontinhos aí para trás do Chelsea de novo, foi quando começou a etapa. Só que isso tudo já mudou e bastante, a gente vai ver vários pilotos nesse vídeo perdendo a chance de serem campeões. E como eu toquei nesse assunto né, o Chris Forsberg que estava em oitavo também, já não tinha chance no meu ponto de vista, mas é decretado, o James Dean não conseguirá mais ser campeão da Fórmula Drift, afinal de contas ele acabou perdendo nessa batalha. Então algumas batalhas eu vou trazer por conta disso né, por conta do drama que está rolando aí na competição, para a gente ver quem que vai ser então o campeão e diminuiu consideravelmente aí o play, né, a galera que está brigando então para ser o grande campeão da Fórmula Drift 2023. Então primeira batalha top 16 né, outra coisa que eu percebi selecionando as batalhas é como em Utah, realmente né, parece que o negócio da potência, o quanto os carros mudam por ser uma altitude alta, ter menos pressão atmosférica, acaba que tem menos ar para os carros que trabalham né, o ar faz parte da combustão, faz parte da mistura, então tem menos ar, então realmente muda a forma com que os motores estão trabalhando principalmente né. Então a gente vai vendo o James Dean lançado e o Chris Forsberg na perseguição, dois grandes pilotos, os dois tri campeões mundiais, mundiais, tri campeões da Fórmula Drift americana, e aí o James Dean comete um erro grave, ele que foi o melhor qualificado né, estava com a melhor volta de qualificação, comete um erro de tirar dois pneuzinhos, alterar bastante o momento do carro, e aí já estava complicado para ele aí o James Dean. O Chris Forsberg sabe que aquilo ali é um erro grave, e se ele acertar a lead dele sem muitos erros assim, ele fez uma chase decente, ele provavelmente sairia campeão. E aí aqui o James Dean se ferraria. E como eu comentei, vocês podem ver que até as batalhas, a gente não vai ter umas batalhas super insanas, como a gente já viu em algumas outras etapas, como Seattle mesmo, St. Louis, English Town, Orlando, que normalmente a gente vê às vezes até maior proximidade. Essa pista, como eu já estava falando né, tem essa questão dos motores estar sofrendo um pouquinho mais, tem a questão de ser uma pista de alta, bem espalhada né, todas as outside zones gigantes né, tem a questão da lançada aqui, mas aqui já carrega bastante velocidade, se você não lançar direito não pega a primeira zona, e essas duas outside zones gigantes cara, é realmente por conta da grande velocidade né, que o carro está ali no limite de velocidade, de gripe e potência, se você cometer alguns ajustes realmente o carro vai para a linha interna, e aí é quase impossível de você corrigir, tipo colocar o carro onde precisa ser colocado, sem fazer uma correção ou grandes correções que tirem pontos, para a gente ter que trabalhar muito no ângulo, trabalhar muito na correção de volante. Então vocês vão perceber que o nível geral das batalhas deu uma diminuída com relação a análise de melhores batalhas de outras etapas da própria Fórmula Drift. Então isso foi algo que eu consegui analisar agora olhando todas as batalhas, tanto que não teve nenhuma do Top 32 aqui no vídeo. E vamos agora então para a inversão, Christopher Berg na lançada, James Dean já vem na lançada colado na bota, ele sabe que fez uma cagada na lead dele, tem que botar pressão agora, ficando uma linha meio interna, meio estranha, dá uma antecipada na transição por conta disso, vem de novo colocando pressão para cima do Force Berg, que vem fazendo aquela voltinha ok de lead, mas não comete erros tão graves quanto o James Dean, vão botando o carro no limite da pista, o James Dean mais uma vez botando pressão, acaba ficando raso né, que foi o que eu falei, ele ataca, ele acaba tendo que segurar um pouco a aceleração né, perde um pouco o ritmo para não bater no Force Berg, e ele fica raso por conta dessa oscilação que tem ali também, dificuldades da própria pista. Então o James Dean veio com tudo né, porque sabia que estava com uma certa dificuldade já né, por conta da lead de cagada, que ele tirou os pneuzão e oscilou demais, e aqui foi o final do campeonato então, de 2023 para o James Dean, porque no final das contas, depois dessa etapa, ele ficou 127 pontos atrás do primeiro lugar, ou seja, é impossível para James Dean ser campeão da Fórmula Drift em 2023. O Force Berg já estava mais para trás, então já era impossível para ele, mas o Force Berg acabou com o sonho de James Dean ser possivelmente, quatro vezes campeão da Fórmula Drift. E já que a gente está acompanhando os caras que estão brigando pela competição, Frederic Asbo, ele que estava ali né, na briga, estava perto ali né, de segundo lugar, quando a etapa começou, enfrentou o Travis Reeder no top 16. Travis Reeder vem buscando aceleração, vem para a lançada, lançada interessante, o Asbo vem bem na mímica, os dois buscando inside clip, vem agora para a primeira zona externa, o Travis vai um pouquinho raso por ali, o Asbo faz uma boa mímica mais uma vez até na transição, o Reeder coloca um ângulo agressivo nessa caixa, dá uma balançada aqui ali, o Asbo também vai se balançando para tentar se encaixar o líder dele, mas vai mantendo uma boa proximidade, uma boa mímica, os dois buscando essa última caixa, tira o pneu para fora ali o Travis Reeder, mas o Asbo finaliza muito próximo né, então essa foi uma das melhores chases, eu posso dizer até, em questão de proximidade, principalmente do dia, e também estava um pouquinho sobre o drama de novo né, as emoções aí da Fórmula Drift, de quem vai ser o grande campeão. Então teve a primeira passadinha né, o Travis teve diversos erros né, na segunda caixa, na terceira caixa, perdeu a primeira zona, na segunda tirou, oscilou ali, na terceira tirou o pneu, então para o Asbo, de certa forma é uma passagem fácil, vem para uma lançada forte, acaba perdendo um pouquinho a frente, os dois passam em side clip, o Asbo pega bem o side zone número 1, vem para a transição, o Reeder também vem atacando bem na perseguição dele, sabe dos erros que cometeu na liderança, o Asbo vem vindo bem nessa parte, mas o Reeder também vem vindo muito bacana na perseguição dele, e principalmente na mímica né, a distância dos carros está parecida com aquilo que a gente já tinha visto né, na outra batalha, pertinho do final a galera sempre dá uma colada a mais, mas a distância média dos carros vai acabar sendo essa aí, no decorrer da etapa. Então uma batalhazinha mais próxima né, uma batalha bacana também, teve aqueles erros maiores né, do Travis, ainda assim acabou vindo puxar, para um side by side, e a gente vê né, algumas oscilações de um e do outro né, essa transição do Asbo acaba ficando um pouco errada, se bem que o Travis também né, as duas leads bem parecidas, o Asbo um pouco mais profundo, mas no geral bem parecido né, e aí o fator decisivo, está dizendo de Aaron né, esse pneuzinho fora, o restante realmente foi bem parecido da batalha, uma batalha que talvez poderia ali, pingar no empate né, dar uma namorada com empate, no caso um dos juízes achou que seria, já outro, talvez pela tiradinha de pneu, deu a vitória para o Asbo, e assim o Asbo avançou, mas essa aqui foi uma das batalhazinhas mais próximas, que eu trouxe até pelas aproximações ali, as duas perseguições dos dois pilotos foram bem bacanas, se a gente for considerar as perseguições de todo mundo, assim no geral de tudo que rolou né, duas perseguições boas na mesma batalha, realmente não foi tão fácil de achar nessa etapa, bora então para a próxima passada, e aqui era uma batalha de top 16, que alguém ia pagar a conta, porque o Old Bakshis, estava ali na terceira, quarta colocação, e o Simon Olsen, estava meio que por ali também né, tanto que os dois finalizaram né, agora em quinto, depois dessa etapa, no fim das contas o Old ficou em quinto, o Simon ficou em terceiro, então os dois já estavam mais ali em cima, os dois são da mesma equipe, então acabou que aqui rolou uma, sei lá, um momento ruim para a equipe né, que os dois estavam disputando pela competição, e aqui eles tiveram que se matar, logo cedo no top 16, Simon Olsen vem na liderança, o Old Bakshis da perseguição, o Old lança mais ou menos estranho, demora para botar o ângulo que o líder coloca, vem para a transição para a segunda zona externa, ambos os pilotos, o Old fica um pouquinho para trás, o Simon dá uma pequena, oscilado no ângulo ali, para encaixar, nessa segunda zona externa, transição final, o Old fica para trás, um pouco perde o ritmo né, talvez dá um tempo, para o Simon, talvez dá um tempinho antes da transição, e o Simon fez a transição full aceleração, e acabou que desencaixou o momento, entre os dois pilotos, e ali o Old tomou um despacito, aqui a transição, mais uma vez, você vê como o Old mantém o nariz do carro né, com o teto laranja, segurou o ângulo, transição, olha como ele faz a transição atrasado, talvez com receio de bater na transição aí, na traseira do carro do Simon né, mais uma vez, ele até adiciona um ângulo, para daí atacar na transição, isso realmente é muito ruim para o perseguidor, porque perde muito ritmo, fica muito para trás, em questão de proximidade, obviamente né, então realmente o Old aqui acabou, sei lá, não esperando, que o Simon faria tão agressivo, então o pé fundo direto, foi aceleração ali, a pista né, talvez achou que ele mesmo, nas transições, ia segurar um pouquinho, e o Old foi segurar, e acabou pagando o pato, nas duas transições, então a gente vai para a inversão, vamos ver como é que vai ser essa passada aqui, pode mudar tudo, o Old na liderança né, percebi que o Simon não se já vem na lançada, o Simon vem botando aproximação, espalha um pouco no inside clip, vai mudando ali um pouco, o ritmo do carro, para tentar ficar na pista, e agora vai ficando um pouquinho para trás, o Old vem fazendo um bom trabalho, e o Simon consegue antecipar essa transição, trabalhar com um pouco a menos de ângulo, para buscar aproximação, para o carro flutuar para cima do Old, é isso que acontece, e ele consegue finalizar a passada, essa batalha realmente foi bem próxima, porque o Simon, ele acabou errando mais na lançada, ele lançou, ganhou uma velocidade mais para cima do Old, talvez achou que ia se matar, aí deixou o carro flutuar, espalha um inside clip, se perde na fumaça, fica raso na primeira zona externa, e aí daqui para frente ele tenta se ajustar, mas ele acaba penando muito, em linha, no ângulo também, para tentar buscar essa aproximação, que ele acabou tendo alguns errinhos, pode ser que o Old também tenha usado muito freio, na sua lançada, mas ambos os pilotos cometeram erros, então a gente vai comparar, side by side, na lançada, como perseguidor o Old foi pior, o resto foi ok, em tudo aqui envolvido, aqui no inside clip, para o Old side zone 1, nessa volta aqui de cima, o Simon se cagou, como perseguidor, transição, o Old foi melhor como lead também na zona, muito parecido, o Old mais próximo um pouco, cortando uma linhazinha, conseguiu montar a proximidade, o Simon respeitando um pouco mais a mímica, mas nem tanto assim, ficando um pouco mais para trás, aí o Old caga nessa transição, e aí é onde o Simon consegue uma melhor proximidade do que o Old, mesmo sacrificando um certo ângulo, uma cortadinha aqui e ali, ambos cortando, então um foi mais próximo em uma parte da pista, outro foi mais próximo em outra, tem que ver essas questões dos erros das lideranças, no final das contas aí, os juízes definiram, mesmo com um empate e vitória, do Simon Olsen, e aí o que você acha dessa decisão? Independentemente, aqui o Simon Olsen acabou, meio que ferrando com a competição do Old Baxis, e encerrando a temporada de 2023, pelo menos a busca pelo título do Old mais cedo, porque o Old, para poder ser campeão agora, finalizando a sétima etapa, ele precisa de 109 pontos, ou seja, ganhar uma etapa, e tirar 9 pontos do bolso, porque em qualificação, o máximo de pontos que pode ser adquirido, ficando em P1 no caso, seria 3, então o máximo que pode se ganhar em uma etapa, são 103 pontos, ou seja, o Old não pode mais ser campeão, da forma do IFT nesse ano, já o Simon Olsen continua assim, nessa briga, e a gente vai para a próxima batalha, e aqui a gente vai para mais disputas envolvendo no campeonato, o que estava em top 7, e o Asbo que estava em P2, e a gente vai para a largada, o Asbo na liderança com o seu Supra, Brian Turcky na perseguição, com um ex-carro de Asbo, Corolinha, já vem para a lançada, o Asbo espalha um pouquinho, pode ir mais no inside clip, o Turcky que na real já tinha ficado para trás, consegue meio que se aproximar, já não errou do líder na lançada, vem os dois para a segunda zona externa, aparentemente o Asbo tira um pneuzinho ali, oscila na caixa, o Turcky aproveita para se aproximar bastante, vem para a transição final, o Turcky dá uma roubadinha no ângulo na transição, para manter aquele gás, aquela proximidade, aquela speed, aquele ritmo na porta do líder dele, que era o Asbo. Então a gente vai vendo, esse momento aqui, tirou o pneuzão para fora, sim, o Asbo, que foi o momento que ele oscilou mais, e aqui o Turcky dando aquela roubadela, para carregar mais speed, para o carro ficar mais para fora, mais espalhado, e ele realmente conseguiu ficar bem na porta do Asbo, por conta disso. O Turcky que veio brilhando sempre, nas finalizações das passadas. Aqui o momento que o Turcky tinha meio que mamado, ficado para trás, só que o Asbo deu uma leve understear também, overstear, sei lá, está vendo como ele, perde a frente do carro, olha como ele tem praticamente alinhar as rodas também, alô de Lanhears, e aí um erro, dois erros meio que graves do Asbo, tira um pneu aqui também, dá uma atrapalhada, na volta toda. Então o Asbo aqui, nessa primeira passada, ele de líder, onde normalmente o líder faz uma volta ok, e sai com uma certa vantagem, e já deixou o Chase errar, ele de líder, já saiu com desvantagens. A gente vai abrir a inversão agora, com o Ryan Turcky na liderança, vem para a lançada, o Asbo já vem 100%, ele sabe que cometeu erros na lead, não pode deixar nenhuma margem, mas vai acabando deixando, porque o Turcky não está de brincadeira também não, ele vem colocando para cima da segunda zona externa, buscando o limite máximo, a transição final, o Turcky não, ou melhor, o Asbo não consegue acompanhar o Turcky, vai deixando ele para trás, o Turcky também, dá uma tirada de pneu ali, finalizam a passada, ambos os pilotos. Então aqui o Asbo lançou com bastante agressividade, aí talvez teve um contato aqui, ou teve que esperar um pouquinho mais, ele acabou ficando um pouquinho para trás aqui no inside, só que aqui ele não chega na outside zone nem a pau, ficou bem longe, com pouco ângulo para poder fazer o ataque. Então ele acabou pagando o caro já pela própria lançada, corta a linha na segunda caixa aqui, o Turcky não vai tão profundo, mas ele não tira aquele pneuzão que o Asbo tirou. O que acontece aqui, que o Turcky tira pneu sim, quase tira dois pneus, dá aquela aqui com a Dolas, porque está fazendo a transição com menos ângulo, como a gente viu na Chase, na Chase deu certo, na lead deu errado. Então os dois tiraram o pneu, podemos assim dizer, e na lead, na lançada, a gente não vê o Turcky tendo um erro, na lançada grave, como o Asbo, e de Chase, eu acredito que sim, o Turcky foi melhor, mesmo os dois leaders atrapalhando seus perseguidores. E o que isso definiu? Sim, acabou para o Asbo a temporada de 2023. Não chegou a acabar, mas é muito difícil, quase impossível para o Asbo ser campeão. Por quê? Ele, para ser campeão de 2023, e ser a primeira vez, quatro vezes campeão da Fórmula Drift na história, ele precisa tirar 81 pontos de diferença. Ou seja, o cara que está em primeiro lugar, não pode nem classificar, porque se ele classificar, ele já ganha, ele vai ganhar 16 pontinhos. Pode se classificar sim, o Asbo, considerando o Asbo campeão, mas o Asbo teria que ser campeão, uma pedreira. Se avançar para o top 16, aí sim, já era para o Asbo. Então, o P1, que a gente já vai falar quem é, o P1, se ele ficar no top 16, já era para o Asbo. Então, aqui realmente deu ruim para o Asbo nessa batalha, meio que praticamente acabou com as esperanças dele, porque, por exemplo, aqui ele caiu no top 8, contra o Turk, então, por exemplo, ele caindo no top 8, o outro piloto só precisaria classificar para ser campeão. Então, se isso acontecer de novo em Rundale, já era, o Asbo vai ter que batalhar em Rundale para ser campeão da etapa, e torcer para que seus outros oponentes que estão mais acima, quebrem a cara antes, para que ele, na matemática, leve a vitória da temporada, o que fica muito difícil para o Asbo, realmente, menos 81 pontos, lembre-se que o máximo conseguido na etapa é 103, ele está 81 pontos atrás, ou seja, a margenzinha dele é minúscula para ele tentar ser campeão desse ano. Enfim, bora para a próxima batalha. E vamos então para a primeira semifinal, Ryan Turk perseguindo o Matt Field, o Matt Field que também estava na briga do campeonato, IP3, quando começou a competição, Ryan Turk já não tinha possibilidade, estava namorando aí, quem sabe subir um pouquinho mais a competição, já haviam os dois para lançar, o Turk fica um pouquinho para trás, o Field dispara no inside creep, vem para a transição, os dois para a segunda zona externa, o Field vai fazendo um belo trabalho, o Turk também, questão de mímica, dá umas tiradinhas de ângulo para ganhar aquela aproximação, a transição final, o Field vem buscando, o limite da pista, quase que o Turk tira pneuzinho, acaba ficando raso até, na metade para frente, mas acho que uma certa oscilação que o lead causou, ele aqui, assustou um pouco o Chase, né, naquela lançadinha do Field, não muito ângulo, os dois ali, bem até, que estão até a mímica do Turk, para cima do Field, e aos poucos, ganhando velocidade, mesmo assim, o que é bacana, para ele na perseguição, o Field fez, uma bela liderança também, fez o papel dele, fez o que tinha que ser feito, aí, aqui no final, é o momento, o Field dá aquela usada de freio de pé, o cara dá uma cilada, e esse, a zizitadinha que acaba causando o Turk, mas o Turk paga o pato, e a gente vai então agora, para a inversão, ixi, sujara a pista, Jesus Cristo, então vamos para a inversão, Ryan Turk na liderança, e o Matt Field na perseguição, ainda muito em aberto, uma boa lead, uma boa chase, vamos ver como é que vai ser, essa segunda parte vem para a lançada, Ryan Turk vem colocando o carro de lado, o Field vem colocando proximidade boa, e já nessa primeira parte da pista, vem para a transição, vai ficando um pouquinho para trás, mas o Field vai mergulhando, vai buscando proximidade para cima do Turk, que demorou para voltar a aceleração, nessa segunda caixa, acaba ficando raso nela também, e na liderança, a transição final, vai botando bastante ângulo no Corolinha, vai preenchendo muito bem, essa terceira caixa, talvez pelo grande ângulo exercido, na primeira metade da caixa, ele acaba ficando até um pouco, não na profundidade total, na final da caixa, ele sai um pouquinho mais cedo, um golinho mais cedo, que acaba tirando com certeza, alguns pontinhos aí, do Turk na liderança, mas o maior problema do Turk mesmo, foi aqui, transição, esperou, 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 e aí acelerou, tanto que o Field consegue mergulhar bastante, mas olha como ele dá uma oscilada de ângulo, e a linha rasa também, o Ryan Turk, o Field não chegou a cometer um erro, grave assim, e provavelmente acabou dando uma atrapalhadinha, aqui nesse final, provavelmente vai ter um side by side aqui, será que chegou a ser empate dessa batalha, vamos ver, o Field mais próximo da lançada, os dois já estão bem parecidos, lead barra chase, o Field dá aquela proximidade, aqui erro do Turk, tá bom que o Field tem uma agressivada, mas é, o Turk demorou tanto para acelerar, que o carro ficou raso, já o Field fez um bom trabalho aqui, proporcionou uma boa chase, aí a transição final, aqui o Field que dá uma erradinha, e o Turk tem que fazer as correções, então se a gente for ignorar os dois erros de chases, por conta das erradinhas dos leads, no caso seria essa saída aqui do Field, ficar todo cagado, e dali para frente o Turk ficar todo cagado nessa última zona, ainda assim o Turk errou muito feio aqui nessa segunda zona externa, e uma das chaves para a vitória, para o líder, era voltar a ser da aceleração nessa segunda zona externa, então aqui o Turk acabou perdendo para o Field, o Turk já não tinha muitas possibilidades de ser campeão, mas é confirmado também, está fora da briga pelo campeonato, e aí o Matt Field conseguiu avançar daqui da semifinal para a final, e aí foi até se namorando mais uma vez ali, com a cabeça da competição, com o P1 da competição, mas como um belo Vasco, o Matt Field acabou essa etapa na segunda colocação, e a gente vai ver já já como foi a batalha final, mas antes, mais um draminha dessa competição maravilhosa que está sendo aí, a final de temporada da Fórmula Drift. E vamos lá então, o Simon Ossin contra a Chelsea Denhoff, o P1 do campeonato contra acho que o P3, P4, então estava uma briga boa aí, de pontuações, vem para a lançada, o Simon Ossin bota bastante ângulo, Denhoffa dá uma tiradinha para tentar buscar talvez aproximação, vem para a transição agora, para essa segunda zona externa, bota um bom ângulo ali, o Simon Ossin e o Denhoffa com certas dificuldades, dá uma tirada de ângulo para poder se aproximar, antecipa a transição também, vem os dois agora nessa terceira caixa, e o Mustang e a RTR com dificuldades para seguir o S15 de Simon Ossin, e aqui o Denhoffa estava bem complicado, deu aquela praticamente alinhada aqui na perseguição, os dois eram umas perdoadas em vários pilotos, que acabaram cometendo esses erros aqui também, de dar uma esticadona assim na transição, tanto que a galera reclamou disso em relação ao Trenton Beach 1 perseguindo o Diego, a gente vê aqui o Denhoffa demonstrando dificuldades para seguir o Simon, que fez uma belíssima volta na liderança, né, dá para mais dizer que o Denhoffa fez uma transição super parcelada, essas casas da Bahia, realmente que leadzinha do Simon, o Simon basicamente com a batalha nas mãos, o Denhoffa que estava apelhando a competição, já ficou com o Toba apertado aulas, mas na inversão, mais uma vez, os cavalinhos mostraram que estavam com a sorte grande, vem para a lançada Chelsea Denhoffa, faz um bom trabalho, o Zamenuzzi já se matou, já entrega de volta a batalha, o Denhoffa tem que finalizar a passada dele como líder, e a transição final, mesmo que tenha cometido erros, nós tivemos uma chase do Denhoffa, como eu falei, eles não a zeraram, aquela transiçãozinha, como não zeraram no caso do Bicham contra o Iga, só que isso aqui acabou zerando o Simon, então teve uma perseguição do Denhoffa, teve duas leads, uma de cada, e não teve uma perseguição do Simon Olsen, sendo assim, Olsen que estava com a batalha na mão, perde, e Denhoffa avança para a final, vai enfrentar o Matt Field, e aqui o Simon Olsen acabou, não diminuindo mais ainda, a sua distância de pontos para o Denhoffa, porque ele já avançou bastante, e estava dando uma diminuída, mas como ele perdeu para o Denhoffa, ele acabou ficando para trás, eu já tinha falado do Asmo, que é o último dos quatro, os quatro primeiros colocados, podem brigar pela competição, o último é o Asmo, que está 81 pontos atrás, o penúltimo é o Simon Olsen, que está 77 pontos atrás do Chelsea Denhoff, então, e o Simon Olsen meio que vive a mesma situação, que o nosso queridíssimo, deixa eu confirmar, do que o nosso queridíssimo Asmo, só se o Chelsea não classificar, ou se o Simon classificar em P1, se o Simon classificar em P1, e o Chelsea perder, no top 32, e o Simon for vitorioso, e os outros se ferrarem ali também, o P2 e o Asmo, que está ali também próximo, é uma única forma do Simon ser campeão, então o Chelsea teria que, errar muito na próxima etapa, praticamente não conseguir se classificar, o que é muito difícil para o Simon, assim como para o Asmo, serem campeões dessa temporada, mas, existe sim probabilidade nos números, para que isso aconteça, será? Bora agora então para a batalha final, que literalmente foi a disputa, do P1 do campeonato, contra o P2, e batalha final, o P1 do campeonato, do Chelsea Denofa, P2 do campeonato, o Matt Field, ele que é o Vasco dos Vascos, da Fórmula Drift, já foi vice campeão tantas vezes, está em vice mais uma vez, veio para lançar o Chelsea Denofa, o Matt Field também, Plá! Matt Field, arregaça a frente do seu Corvette, na traseira, do Mustang, do Denofa, e eu trouxe, só para trazer mesmo, o conteúdo para vocês, afinal de contas, P1 e P2 do campeonato, isso aqui realmente, foi bem decisivo, a pancada, acabou sendo culpa, do Matt Field, lançar Jones, os dois angulados, Denofa já acelerando, buscando o Inside Clip, e o carro do Field, acaba saindo de frente, lembra um pouquinho, até o Dudu e o Chico, que teve em Londrina, né, então, o Field acabou dando, aquela pau, alada, na traseira do Mustang, e aqui, basicamente, entregou a batalha, nas mãos, de Chelsea Denofa. E a gente vai então, para a inversão, né, o Matt Field como líder, Denofa na perseguição, vem para a lançada, Denofa com o regulamento, embaixo do braço, já sabe, que o Chase zerou, a lead dele, então, ele está, praticamente, com uma batalha, nas mãos, mesmo que ele faça, uma Chase, mais ou menos, e o Field, como está fazendo, faça uma lead, muito top, o Field meio que, tem uma punição, não foi só zerar, a própria Chase, além de ele zerar, a própria Chase, ele impediu, que o Chelsea, tivesse a liderança dele, entende, isso vai até, um pouco a mais, então, por mais, como eu falei, o Field fez uma volta, de 100 pontos, e o Chelsea fez uma Chase, meia bomba, ainda, Chelsea Denofa, e foi justamente, isso meio, que aconteceu, não dizendo, que a lead do Field, foi 100 pontos, mas a Chase, Denofa foi meia boca, e mesmo assim, ele levou a vitória, e teve aqui, essa dúvida, sobre essa transição, inclusive, a galera reclamou, e mais uma vez, a transição do Trenton Beacham, Denofa já tinha passado, por uma transição, igual a essa, acabou dando, aquela alinhada de olas, perdida de frente, e aí a transição, muita gente, pensou em zerar, aqui, só que também, o nosso querido lead, não passou muito bem, na caixa, o que eu acho, que aconteceu, em questão, por exemplo, do protesto do Igor, é que nessa situação, da lançada, arretar as rodas, seriam zero, porque como eu já falei, naquele vídeo, arretar as rodas, depende do tempo, que você passa, da situação, aqui no meio da transição, é mais aceitável, do que no meio, de uma curva, que foi o caso da lançada, dependendo, de como isso acontecer, aí sim é zero, então, não dá para levar, com um 100% via de regra, como quiseram, também no caso do Beacham, então, no fim das contas, quem levou a vitória, foi sim, o Chelsea, o Chelsea Denhoffa, quase entregou, a paçoca, aqui e ali, ou pelo menos, um one more time, e o Matt Field, ficou na segunda colocação, o que ficou basicamente, o pódio, dessa etapa, é basicamente, o atual, pódio, da temporada, da Fórmula Drift, então, está aqui, em primeiro lugar, foi o Denhoffa, em segundo, foi o Matt Field, em terceiro, foi o Simon Olsen, e na competição, esses são, os pontuadores, que estão aqui, então, o Chelsea Denhoffa, em primeiro lugar, com 464 pontos, Matt Field, em segundo, com 411, 53 pontos, para trás, do Chelsea, ou seja, o Matt Field, sendo campeão, da próxima etapa, ele necessita, que o Chelsea, não vá além, do que top 8, para que ele, Matt Field, seja campeão, se o Chelsea, então, chegar no top 8, na próxima etapa, pelo menos, pegar esses 48 pontinhos, aqui, e se classificar, bem aqui, não, então, o Chelsea, tem que garantir, top 4, na próxima etapa, para, já sair campeão, independente, do resultado, dos demais, claro, que se, Matt Field, ou o Simon Olsen, que está, 77 pontos atrás, ou o Frederic Asbo, que está, 81 pontos atrás, eles performarem mal, aumenta ainda, a chance, do Denofa, do tipo, se eles caem, não forem até a final, porque eu estou considerando aqui, o field campeão da etapa, o Denofa, tem que chegar, pelo menos, ao top 4, né, estou considerando o field campeão da etapa, se o field cair no top 32, o Denofa, ele não precisa nem classificar, que ele, contra o field, seria campeão, mas quem está na briga, então, Chelsea, Denofa, Matt Field, Simon Olsen, e Frederic Asbo, quem você acha, que vai ser, o grande campeão, dessa temporada, de 2023, da Fórmula Drift, e é isso, então, gurizada, esse foi o vídeo de hoje, trazendo as melhores batalhas, batalhas polêmicas, nesse caso, já chegando no final da temporada, momentos emocionantes, momentos dramáticos, para a competição, para você que acompanha, também entender, como é que está, esses pontos corridos, quem é que está na briga, realmente, para ser campeão, da Fórmula Drift, então, para isso que eu trouxe, esse vídeo, até trazendo algumas batalhas, que não foram até tão bonitas, como eu falei, no overall, essa etapa, realmente, acho que foi uma das mais difíceis, para os pilotos, porque baixou um pouco o nível, teve aquela questão, que eu já falei, dos carros performando, menos em questão de potência, tem a questão da própria pista, tem uma margem menor de erros, como a gente viu, as correções, como os pilotos, estavam pagando caro, ficando raso, na linha, ou tendo que sacrificar, muito ângulo, para daí, poder recuperar, a velocidade, que a pista pedia, então, acabou que eu trouxe, as batalhas, que tinham maior conteúdo, principalmente, para a gente que está acompanhando, a temporada de 2023, mas, e aí, já reforço mais uma vez, quem tu acha que vai ser campeão, esse ano, será que o Chelsea, vai ser a primeira vez, da história dele, campeão da Fórmula Drift, está com uma cota aí, tinha RTR, e vai ter outro, mustangueiro, campeão na sua história, seria legal, porque o Chelsea, está na área, e faz uma cota já, e nunca foi campeão, assim também, como o Matt Field, mas a torcida, não é tão fã, assim, do Matt Field, mas é um cara, que também, a gente até brincou, aqui no vídeo, falei de Vasco, e tudo mais, é um cara, que já foi várias vezes, então, está batendo na trave, é um cara, que também merece, óbvio, deve ser bem frustrante, você acabar ficando em segundo, tantas vezes ali, o xerife Barion, acabou passando por isso, aqui no Brasil, por exemplo, então, realmente, ele deve estar com uma sede, o Matt Field, insano de ser campeão, da Fórmula Drift, e claro, o Simon Oussin, que veio ano passado, com o Supra 90, agora, primeiro ano, na equipe do Woj, vem brilhando bastante, com o Silvia S15, vem se demonstrando, um dos grandes nomes, também, da Fórmula Drift, de novo, a Matt Field, o próprio Woj, o James Dean, o Asb, já são os nomes, que a gente conhece, há um bom tempo, o Simon Oussin, é um cara, meio que novo, que já está botando as caras, e mostrando, que tem bastante nível, sim, para competir de frente, com as grandes lendas, do campeonato americano, a Fórmula Drift, beleza gurizada, então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer, o crescimento, eu sou Raikamati, vou ficando por aqui, e até a próxima, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!